Uma foto do arcebispo da cidade de Teresina está sendo utilizada por golpistas. O arquidiocese de Teresina está fazendo esse alerta para que se evite golpes envolvendo a imagem do arcebispo. A Yala Sena está lá no cidadeverde.com e traz as informações para nós ao vivo aqui no Jornal do Piauí. Direto da redação do cidadeverde.com. Boa tarde, Yala. Boa tarde, Joelson. Boa tarde a todos. Os criminosos não respeitam nem o arcebispo metropolitano, o arquidiocese de Teresina. Formou hoje que golpistas estão usando a imagem e o nome do arcebispo, Dom Jacinto Brito, para solicitar dinheiro de fiéis. A mensagem está circulando em grupos do WhatsApp e os criminosos estão pedindo dinheiro para uma falsa aquisição de medicamentos. A arquidiocese, ela divulgou aí uma nota, viu, Joelson? Vamos ler aqui um trecho da nota. Ela diz o seguinte, abre aço. Não estamos realizando nenhuma campanha de arrecadação de recursos para medicamentos e não utilizamos de maneira alguma desse tipo de abordagem. Pedimos a todas as pessoas de boa vontade que fiquem atentas às tentativas de golpe e, no caso de dúvida, entrem em contato através dos meios de comunicações oficiais da arquidiocese, não realizando doações sem a certeza da sua adequada destinação. Destinação, fecha aspas, tá aí, Joelson? Nem o arcebispo de Os Criminosos Não Perdoem, nem o arcebispo de Teresina, tá demais. Mais informação aqui no portal Cidade Verde.